Peixinho pequenininho, da bunda grandona Peixinho pequenininho, da bunda grandona Vai sua cavalona, vai sua cavalona Vem, vai, vai, cavala Vem, vem, sua cavala Vem, vai, vai, cavala Vem, vem, sua cavala Vem, vai, vai, cavala Vai sua cavalona Vem, vai, sua cavalona Tira o olho do Stallone, Santos, que ele é só meu DJ Curirim de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro DJ Curirim, até que fim Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim Um dos jogadores mais caros da NB DJ Curirim, é o sexólogo, é o putólogo, é o cara que entende da putaria DJ Curirim Peixinho pequenininho, da bunda grandona Peixinho pequenininho, da bunda grandona Peixinho pequenininho, da bunda grandão Pioquinho pequenininho, da bunda granduna Veixinho pequenininho, da bunda grandão Vem, vai, vai, cavala Vem, vem, só cavala Vem, vem, só cavala Vem, vem, só cavala Vai ser a casalona, vai ser a casalona, vai ser a casalona, vai ser a casalona DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro DJ Curiri, até que fim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim